Olá, eu sou o Fábio e hoje vou falar de beleza e qualidade em dobro para o seu ambiente. Aposte na nova linha Mood, que tem a possibilidade do efeito Total Look. Com quatro padrões, a novidade é poder escolher os pisos laminados da DuraFlor, juntamente dos painéis de revestimento Duratex. Este é o padrão Riviera, com tons lavados e suaves. Proporciona ambientes acolhedores e confortáveis. Nogueira Cayena ressalta a madeira avermelhada com atmosfera de aconchego. Desperta elegância ao espaço. Lunar é ousado e moderno. Aparência semelhante ao concreto traz ar contemporâneo aos ambientes. Perfeito para ambientes coloridos e com personalidade, o padrão artesanal tem recortes geométricos e três variações de tons. A produção da linha é feita com a tecnologia Ultra Premium, que garante maior resistência à umidade. E conta também com o Protecto Plus, impedindo o depósito de fungos, bactérias e vírus, mantendo a limpeza prolongada. A linha Mood já é um sucesso. Confira no site e aproveite você também. Até a próxima com mais novidades. Legenda Adriana Zanotto